Fala a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas Uri Erechim. Com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas Uri Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da Uri Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária da Uri Erechim. A universidade está abrindo mais nove oportunidades de formação na área de pós-graduação. Elas vêm se somar aos muitos cursos que têm sido oferecidos pela instituição nos últimos anos. Muitos deles ainda em andamento. Por isso, nós convidamos Gilberto Pereira e Deise Balbinotti, que atuam na área da pós-graduação do campus, para apresentar os novos cursos que estão sendo abertos. Deise, Gilberto, bem-vindos novamente ao nosso programa. Fazer um curso de especialização, depois de concluir uma graduação, pode fazer a diferença para quem busca a realização profissional ou não, professor Gilberto? Olá, Ademar. É sempre um motivo de satisfação nós estarmos aqui, né, trazer informações da Uri e principalmente do centro de pós-graduação. Pois bem, o diferencial, a gente costuma dizer que está hoje no que o mercado exige de fato. Por quê? Porque com esse número elevado de formações que tem, a gente sabe que algumas formações estão vazias. E o pós vem contemplar esse vazio pedagógico que está existindo aí na nossa sociedade. Deise, estar preparado para o mercado é o mais importante nos tempos atuais, né? Bom dia, Ademar. Como o meu colega falou, é uma alegria também estar aqui, né, para poder falar um pouquinho, né, do que a gente vem oferecer aqui para esse segundo semestre. Sim, Ademar, é bem importante ter essa formação, né, continuada, concluir uma graduação, fazer uma especialização, para poder, assim, aprender o que a graduação às vezes deixou, né? Alguma coisa assim a desejar, de alguma área e a pós-graduação entra justamente para o aluno ter esse diferencial para ele aprender, para ele se especializar em uma área que ele goste, né, para ele poder atuar. Para ele poder colocar em prática o que ele está aprendendo no trabalho. Além dele ter, assim, um plus no salário, né, e ter esse diferencial na qualificação. Ok, mas a gente vai falar, dar mais detalhes, entrar em pormenores a respeito disso, mas antes queremos analisar cada curso oferecido a partir de agora. O primeiro deles na área da odontologia, onde estão previstos, na verdade, dois cursos. O primeiro de prótese dentária e um outro curso de atualização em odontologia estética. Professor Gilberto, detalhe um pouquinho esses dois projetos aí. Exato, Ademar. O de prótese é um curso novo, né? Ele tem previsão de início agora para a primeira quinzena de agosto. É um curso que é em parceria com um grupo de professores. Então, esse curso aqui, o principal dele, além, claro, da parte técnica, da parte teórica também, da parte prática, é o grupo de professor. Nós temos professores de São Paulo, de Goiás, de Goiânia, né, tem dois professores, professores de Chapecó. Por quê? Porque a gente entende que se vier professores de outras comunidades, trarão outras vivências. Então, é um curso, assim, que a gente está com uma expectativa bem boa. Nós já temos inscritos para o curso, a gente acredita que realmente ele vai se efetivar. E o curso de odontologia estética é um curso de formação, que a gente fala de atualização. Então, ele é direcionado para acadêmicos em fase final, oitavo a décimo semestre. E também profissionais que estão na ativa, que estão aí no mercado e querem se atualizar. A odonto, através da pós, ela tem que ser fortalecido. E isso, para nós, assim, eu sempre falo, é um motivo, assim, de bastante responsabilidade. Nós temos um curso em andamento, que é o curso de ortodontia, que já está na segunda turma, na segunda edição. Então, ele se fortalece. Neste momento, a gente apresenta o prótese em forma de especialização e atualização à estética. Isso dá um handicap, digamos assim, à nossa universidade, que se transforma, aos poucos, num centro de formação também nesta área. Sem contar também a grande estrutura, moderna estrutura, que o próprio curso de ortodontia fornece e possui para a formação acadêmica e também para essas oportunidades, né? Com certeza, Ademar. É que a gente sempre fala, algumas coisas não passam aos olhos da comunidade, né? Então, o próprio curso de ortodontia, ele tem atendimento ao público externo. Então, se nós passarmos lá na URICEP, que é aquele prédio abaixo da rodoviária, lá de quatro andares... Centro de estágio de práticas profissionais, né? Perfeito. Ele, todo sábado de manhã, ele é lotado de pessoas a serem atendidos pelo curso de ortodontia. O que irá acontecer também com o curso de prótese. Então, o ganho que a comunidade tem com os cursos já verificados de graduação, mas com pós-graduação, ele é imenso, né? Ele é quase que imensurável. Então, a gente está bem feliz. Tomara que esse curso também traga muitos ganhos aí para todos nós. A comunidade sempre espera algo mais da universidade e a URI tem sido fonte não só de estudo, pesquisa e um atendimento à comunidade, que eu acho que esse é o verdadeiro papel da universidade, né? Comunitária, né? Por isso, nós somos universidade comunitária, né? Ainda na área da saúde, temos o curso de saúde neonatal e infantil. Isso através do curso de enfermagem e fisioterapia, né? Como é que vai ser esse curso, Daisy? A Demar, esse curso, ele foi feito assim, foi muito bem pensado, no sentido que para os alunos conseguirem fazer estágio dentro de uma UTI neonatal, precisa ser alunos de pós-graduação, né? Que durante a graduação, tanto os enfermeiros quanto os fisioterapeutas, eles não conseguem fazer esse estágio dentro das UTIs neonatal. E se são alunos de pós-graduação, sim. Então, dessa forma, esse curso foi todo pensado, né? Estruturado para que, quando chegassem a parte do estágio, esses alunos possam aprender na prática dentro da UTI, né? Tanto da UTI do Santa Terezinha, quanto do Hospital da Caridade. Ele é um curso que ele também está, foi bem pensado assim no corpo docente, né? Temos professores que vêm de diversos lugares e temos dois professores do Hospital Albert Einstein, da de São Paulo, que vão vir ministrar disciplinas. Então, ele está sendo aberto para enfermeiros e para fisioterapeutas. Vai ter numa parte do curso, onde o curso estiver mais assim adiante, que vai ter disciplinas específicas para enfermeiros e específicas para fisioterapeutas, né? Cada um vai fazer uma parte para depois chegar no estágio. Eu tenho notado que a grande demanda, a grande procura de profissionais, de estudantes para os cursos de pós-graduação tem sido expressiva, justamente por essa, digamos, política adotada pela universidade, né? O que tem se discutido muito lá? Uma mescla entre os professores da instituição e professores de outras instituições, automaticamente de outras comunidades. Para trocar conhecimento também. Vivências. A gente fala vivências, né? Por quê? Porque esse curso de neonatal é um exemplo claro. Quando trouxer experiências, vivências lá do Albert Einstein, aqui para a nossa comunidade, serão coisas diferentes. Serão procedimentos diferentes. Enquanto que, se nós usarmos as nossas vivências aqui da nossa comunidade, de uma ou de outra forma a gente já ouviu falar, a gente já sabe mais ou menos como funciona. Então, isso tem dado certo, porque hoje pela URI passam profissionais de São Paulo, Rio, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Chapecó, de todas as partes praticamente do Brasil. E isso, Adhemar, tem nos feito, assim, um aumento expressivo do número de alunos. Então, enquanto a graduação tem diminuído em alguns cursos o número de participantes, de alunos, a aposta tem aumentado. E a gente sabe que, quando nos procuram, é porque a gente tem que trabalhar mais, aumentar mais, e aumentar essas práticas, né? Trazer professores é a primeira delas. E depois, né, só para lembrar para toda a comunidade, a expressão da URI em estrutura. São mais de 200 laboratórios, são mais de 170 mil exemplares na biblioteca. Então, dificilmente um profissional que vai buscar um diferencial, ele não vai encontrar no pós-graduação da URI. Sem contar que não precisa viajar para uma outra capital, digamos, ou um outro centro, para buscar esse conhecimento. Porque esse conhecimento está vindo até ele, né? Exatamente. E se tu tem a formação, né, tu tem o profissional, a parte humana que vem, tu tem uma estrutura, aí se evidencia que realmente não precisa ir para outras comunidades buscar conhecimento. Essa realidade certamente está clara num outro curso também na área da saúde, que é Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva. Sim, esse curso também, ele vem já para uma segunda edição, onde ele foi reformulado algumas disciplinas e também visto que hoje na legislação, né, onde fala da pós-graduação, não tem mais a necessidade de ter trabalho final. Uma monografia, um artigo, que como vinha acontecendo nos cursos. Então, os cursos agora, eles estão sendo ofertados sem esse trabalho final. O curso desse de Fisiologia, que ele foi reestruturado, já não tem esse trabalho final, só tem as disciplinas para o aluno poder aprender e poder colocar em prática, no local que ele trabalha, o que ele vem aprendendo na pós-graduação. Tem lá uma disciplina no final de seminário, seminário integrado, onde aí ele vai ter um apanhado de todo o curso, e aí sim pode desenvolver um artigo para publicação, que vai vencer como o professor vem conduzir, né, essa disciplina. Mas então ele foi também reformulado, está com 360 horas, como todos os cursos também, né, as aulas quinzenais e da importância, assim, dessas aulas acontecerem mesmo, assim, acontecem na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, uma parte do sábado da tarde. Então o aluno também chega até a instituição e ele tem a aula, né, ele tem esse período, assim, para poder aproveitar e poder aprender. Eu tenho notado também, Deise e Gilberto, que a parte de nutrição e a educação física tem trabalhado bastante esse aspecto de oferecer novas alternativas, é pesquisa, é trabalhos, é degustações de produtos que estão sendo desenvolvidos de forma conjunta, pensando sempre no melhor, no bem-estar de todos. E acho que esse curso de pós vem preencher, assim, de forma decisiva, nessa área, né? É, esse curso aqui tem uma edição que está encerrando agora, ela é uma nova edição, e a gente tem pensado com a coordenação para fazer, por exemplo, uma viagem de estudos, né, ir num clube ou de futebol, ou de vôlei, ou de futsal, aonde se trabalha toda essa parte, desde lá da alimentação, que entra a nutrição, entra a parte da educação física, da fisiologia, para o rendimento final do atleta. Então, se isso acontecer, a gente tem, né, plena certeza que vai ser mais um agregado diferente do curso. Ademar, eu também queria chamar atenção aqui para um curso de linguagem de sinais, que é o curso de Libras. Esse curso aqui, ó, ele tem, assim, uma altíssima empregabilidade, é um curso que não... Cada vez mais. Cada vez mais. Não tem profissionais. Nós mesmo, lá na URI, todos os eventos que a gente tem, interno, externo, sempre tem um profissional fazendo a tradução. A gente vê na TV, agora também, nesse novo governo, o quanto isso está sendo evidenciado. E Erechim não tem esse profissional, né? Então, a gente queria convocar todos que estão nos assistindo, que venham conhecer esse curso, a carga horária, e aonde ele pode ser empregado, aonde ele pode ser colocado à disposição o serviço da linguagem de sinais. Inclusive, né, Ademar, lembrar também que, nesse curso, nós temos o professor, né, que ele é surdo e mudo, o professor Alain, que vai coordenar o curso. E também, os alunos irão mesmo aprender com a prática dele em sala de aula, né? Então, ele já ofereceu alguns cursos lá na instituição de curto prazo, onde ele pode já mostrar, né, esse trabalho que ele desenvolve. Então, eles terão aula com o Alain e com outros professores também, né? Um curso prático. Prático. É, eu noto que realmente, também, cada vez mais, pessoas com deficiência têm se apresentado para querer fazer algo mais, estudar mais, e precisa desse profissional. É, na realidade, ele é um profissional que viabiliza a presença de pessoas com algum tipo de deficiência. Ele é aberto só para pedagogos ou pode ser outras áreas também? Ele é aberto para todas as pessoas que tenham interesse em praticar a linguagem de sinais. Porém, ensino superior completo, né, que é o pré-requisito para entrar no programa de pós da URI. Na área de ciências sociais aplicadas, nós temos aí os cursos de gestão estratégica de pessoas e gestão empresarial. Isso, se fala já há muito tempo disso e sempre precisa de gente preparada para atuar nessas áreas. Esses demais são dois cursos, assim, lá da área de gestão que a gente sempre diz, é curso que vai abrir e vai ter turma, né? Porque não consegue-se mensurar qual o nível de qualificação para trabalhar com pessoas. Então, quanto mais qualificação você tiver, mais oportunidades de trabalhar com as pessoas você tem, né? Então, aqui esse curso pega também profissional de todas as áreas, da área das engenharias, da área de gestão, da área da psicologia, da área da saúde. É trabalhar com pessoas, você tem que ter um curso de gestão de pessoas. A gente sempre imaginava que fosse mais a parte de administração, psicologia, não. É trabalhar com pessoas, todo mundo precisa trabalhar com pessoas. E o curso de gestão empresarial é o tripé da gestão, né? Então, como a gente sempre fala, no momento de crise, você tem que se qualificar e buscar alternativas. Recomendo, está aqui o curso, recomendo. E também eles estão com uma carga horária nova, com 360 horas, na mesma modalidade, sem o trabalho final. Então, especificamente, somente com disciplinas. Outro curso que eu estou vendo aqui, que é o de terapia cognitivo comportamental. Vamos explicar um pouquinho melhor o que significa isso? Esse curso também, ele está já na segunda edição. Estamos com uma turma concluindo agora, apresentando os trabalhos finais, né? Mais na área de psicologia. Na área de psicologia, né? Onde ele vai trabalhar, ele trabalha todas as questões de transtornos, de doenças. Então, é uma área que hoje está bem em alta. Psicologia está em alta. Isso. Onde as pessoas estão precisando, né? Está um contexto, né? Um apoio. Então, esse curso também, ele tem uma boa procura. Nós estamos formando uma turma com uma turma boa, assim, de um número bom de alunos. Estamos já com uma procura boa também de alunos. E também ele está nessa modalidade nova, só que ele vem, ele apresenta algumas disciplinas que cada final de semana, de 15 horas, né? Então, cada final de semana, o aluno tem uma disciplina, conclui, ele dá um intervalo de 15 dias, já vai ter outras. Porque é um leque de bastante disciplinas. Para contemplar, né? Um último curso aqui, que antes de dar tempo de comentar mais algumas coisas, que é o de na área de ciências agrárias, que é o curso de emergências clínicas e cirúrgicas de cães e gatos. Outra área extremamente importante, onde as pessoas se preocupam realmente com os seus animadinhos de estimação. Exato, Demar. E mais, hoje, a quantidade de animais, cães e gatos, que as famílias têm, cada vez mais. É um mercado que, a gente diz, é ampla expansão e precisa profissionais para trabalhar com esses animais. E a questão de cirurgia é para quem vai trabalhar em clínica mesmo, né? Porque tu tem o PET, tu tem clínica e tal, mas às vezes ele precisa de uma intervenção diferente. Então, é um curso que também tem procura muito grande, né? E, com certeza, a turma começa no dia 16. E eu queria também chamar a atenção para um projeto novo que a gente vai estar implantando no semestre que vem, começando pelo curso da medicina veterinária, que é viagens de estudo internacional. Então, cada curso terá uma experiência dentro do MERCOSUL, ou em Buenos Aires, ou em Montevidéu. E já está alinhado que o curso de veterinária apresentará um curso de pós, onde a gente vai fazer uma imersão prática durante quatro dias em Montevidéu. Então, o grande ganho, o profissional tem a parte teórica e tem a parte prática, mas ele vai ter a oportunidade de visualizar essa prática num outro país. Então, o diferencial que a gente espera é esse, prática, teoria e vivências. Mas não uma vivência só local ou talvez do Brasil, como a gente já tem, uma vivência internacional. E a gente espera que essa sementinha plantada, daqui a um tempo a gente consiga ir para Portugal, para Itália, para algum país da Europa, Estados Unidos, enfim, ampliar esta prática. Dentro da própria mensalidade, teria um custo para viabilizar esse projeto? É, a nossa intenção é viabilizar, sim, com o menor custo possível, colocar, sim, dentro da mensalidade. Vamos começar por perto, então. Vamos aqui no nosso país vizinho. Então, depois a gente vai dando um passo cada vez, né? Dentro do Mercosul, né? Exato. Alunos da URI, tem algum incentivo especial? Ou que foram alunos da URI? Sim, nós temos um incentivo de 20% de desconto em todas as mensalidades. Então, o aluno que foi, que fez a graduação lá conosco, ele vem até nós, a gente preenche já na ficha de inscrição, a gente vê o ano que ele se formou, o local que ele se formou que é na URI e automaticamente ele já ganha 20% de desconto. Em qualquer um dos cursos? Em qualquer um dos cursos, em todas as mensalidades. E também, né? Se nós temos pessoas que não são formadas pela URI, mas nós podemos fazer um grupo de uma empresa, né? Que ele tem três, quatro pessoas que querem fazer a pós-graduação conosco, nós também podemos oportunizar um desconto para essas pessoas. Tem interesse, visita o centro de pós-graduação para encaminhar a viabilização do curso, né? A gente vai viabilizar, porque isso acontece muito, Ademar, às vezes o profissional quer fazer o curso, mas não estava previsto no orçamento dele. Então, um prazo diferenciado, uma situação que entre no orçamento, a URI tem essa visão até, como a gente falou, por ela ser da comunidade, ela tem que entender a comunidade. E isso também é uma forma de estar próximo, de entender, é essa viabilização de quem quer estudar lá na URI. Quero ressaltar também, se as pessoas tiverem interesse, podem buscar maiores informações no nosso site, que é uricer.edu.br barra pós, ou pelo fone 5435209000. com o Gilberto, a Deise e outras pessoas que trabalham no centro de pós-graduação. Nós temos sempre, nós somos em cinco pessoas lá no centro, então, com certeza, se ela não estiver satisfeita ou ficou alguma dúvida sobre informações que estão no site, nos procurem. Nós estamos lá em horário comercial, sextas à noite e sábados, manhã e tarde. Uma coisa que a gente não falou ainda e dá tempo, é como é que vão funcionar esses cursos, assim como os demais. Não são cursos intensivos como a graduação, são cursos de finais de semana, é isso? Isso, as aulas são quinzenais, acontecem nas sextas-feiras à noite, sábados pela manhã e até uma parte da tarde. Tem o curso de atualização em estética, que as aulas acontecerão mensalmente. Daí já começa a aula na quinta, na sexta e no sábado de manhã. Então, acontecem dessa forma, com períodos de intervalo de 15 dias. Eu vi esses dias aqui que vocês estavam correndo atrás de espaço para oferecer esses pós-graduações. Isso significa que realmente a universidade está no caminho certo. A gente brinca, mas tem espaço para fazer, né? Tem espaço. Tem espaço para fazer. Tem vários espaços e uma que é final de semana, onde não tem a graduação também, né? Então, todas as salas têm estrutura adequada para se fazer um bom curso. Com certeza, Demar. Esse é um problema bom que a gente leva para a direção, né? Quando estamos com adequar espaços, né? Não é que falta. Temos que adequar alguns espaços. Mas hoje nós temos 25 turmas em andamento, né? Mais de 400 alunos no programa. E é aquela situação, né? Se estão nos procurando, faz que a URI trabalhe mais, busque mais, traga mais novidades, porque esse é o nosso papel enquanto instituição de ensino. O que dá para dizer desses cerca de 400 alunos que estão fazendo hoje? São muitos, são certamente, foram alunos da URI. Ou qual é a quantidade de, se dá para mensurar, de profissionais que vêm de outras regiões? Porque isso é um parâmetro interessante e bom para a gente. Sim, perfeito. Hoje nós temos alunos de Chapecó, de Xancherê, de Concórdia, de Passo Fundo, de Tapejara, de Marau, de Getúlio Vargas. Nós temos um grande número ali daquela região de Getúlio, Ipiranga, Estação. Muitos profissionais que fazem graduação em outras instituições e notam que a URI pode contemplar suas formações. Alguns cursos têm mais pessoas de outras comunidades, outros menos. Claro, a grande maioria dos nossos alunos são alunos diplomados pela URI. Mas nós temos aí, daí da comunidade, da nossa grande Alto Uruguai, praticamente alunos de todos os municípios. E até, Ademar, eu sou um professor de matemática e uma das minhas especialidades é estatística. Eu fiz um levantamento num período aí. A graduação da URI tem alunos de 176 municípios diferentes. Claro que esse número aumentou demais com a entrada da medicina. Mas me chamou muito a atenção tantas comunidades reunidas no mesmo lugar. É a história da universidade que vem fazendo a formação de milhares de pessoas ao longo, muito antes da era como universidade, a era URI. Gente, obrigado pela disponibilidade de vocês estarem aqui conosco para fornecerem essas informações importantes também para quem está buscando a sua formação na área de especialização e pós-graduação. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Deise. E obrigado a você aí em casa, que sempre nos prestigia todas as semanas aqui no Expressão Universitária. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim. Com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Feliz. E aí